Eu tenho uma moto Eu viajo sovinha, um amor, um padaginho Não importa a distância, onde eu vou, eu sigo primeiro Na minha debochada, não tenha confiado nada Mas tem o ar do vento, é uma coisa que eu gosto demais Na minha debochada, ela puxa cento e cinquenta Mas não tem quem aguente, acelera ela na estrada Eu tenho paciência, e viajo cem por hora Comigo não tem demora, eu digo a hora que der certo E só tá que eu tô dizendo Eu viajo o país inteiro Coloco uma passageira Só pra passear com ela Na minha debochada Ela tem bambu de cor O painel é um desatouro Quando eu ligo essa debochada Eu chego na estrada Tô acelerada e sigo Comigo não tem precipício Eu tô indo nessa debochada Ô bota Essa debochada Só minha é um desouro Vale mais que ouro Quando eu vou, ele está comigo Comigo não tem barato nem desifício Comvém Deus, eu sigo a minha jornada Em minha debochada Ô bota Ô bota